Olha aí o saci! Poupança é a solução! Poupança é econômico Pra quem sabe o que quer E o conselho dos sacis Sempre dá o maior pé! Poupança é econômico Comprar um caminhão E rozinho dos pudeiros E apagar o dragão Faça como os três sacis Poupe no econômico e dê um banho na inflação! Seu dragão!